Então, as religiões são caminhos de crença, não necessariamente de desenvolvimento pessoal, não necessariamente de crescimento e evolução. Então, se liga nisso. A vida do ser humano é uma trajetória evolutiva. Eu não estou falando, obviamente, do conceito espírita de evolução, não é isso. Estou falando de evolução aqui. Estou falando de crescer em consciência aqui. Está gostando desse vídeo? Então, deixe o seu like e deixe o seu comentário no final. Aproveita, se inscreva no canal e ative as notificações, e assim você não perde nada. Então, se liga numa coisa. As religiões são construções baseadas em interpretações. O que é uma interpretação? É uma crença. O julgamento é uma interpretação, é uma crença. Sinônimo de interpretação. A opinião é sinônimo de interpretação, que é sinônimo de julgamento, que é sinônimo de crença. Então, as religiões são baseadas em interpretações. Na interpretação de alguém, alguém interpretou e criou-se um modelo de pensamento, um modelo religioso. E isso é tão curioso, gente, porque crença, entenda uma coisa, as crenças governam o nosso modelo mental. Essa é que é a parada. Então, as crenças sustentam o nosso modelo mental, a nossa visão de mundo. E o que é isso? O que isso representa? Isso representa que as crenças são uma espécie de GPS na nossa vida. Elas governam a forma como a gente funciona, acompanhada de valores. Então, eu vou dar um exemplo para você, muito curioso, que é a prova de que religiões são interpretações. Você pega o cristianismo católico, o cristianismo protestante, o cristianismo espírita, os três têm visões completamente diferentes do mesmo texto que a Bíblia. Então, as maiores barbaridades, as maiores desumanidades, e se liga no que eu vou dizer para você, as maiores travas emocionais da sua vida, os maiores problemas emocionais do ser humano, advém de crenças religiosas, seja você uma pessoa religiosa ou não.